Estamos aqui porque tem novidade do Rafão pra vocês, estamos aqui na nossa saga FIFA Mobile Conteúdo bônus porque tem spoiler só pra quem acompanha o canal do hoje, tá? Então já deixa o like aí, tá? Vai deixando lá, tá? É, rapaziada, é o seguinte, pontualmente missões diárias, eu vou dar uma cumprida aqui nas missões diárias já pra dar uma avançada e também quero revelar pra vocês uma coisa que eu sei que a galera me cobra muito que é fazer os eventos, então como eu não gosto de ficar fazendo evento em vídeo do canal principal eu venho aqui nesse canal e vou completando umas missãozinhas, né mano? A gente vai, ó, pegando missãozinha, coisa rápida, isso aqui é importante fazer até pra você ir recebendo esses pacotão mais hardcore, minha irmã, já veio crédito do passe isso aqui ajuda muito a avançar ali, né mano? Vamos dar uma olhada se avançou alguma coisa hum, estamos perto de conseguir isso aqui, não é muita coisa boa mas o que tem de tão gostoso nesse passe? é o Chen Riri, esse gato não, tô brincando rapaziada, Chen Riri aí tá logo aí pra gente pegar e não esqueçam quem não pegou ainda, vem aqui, contratações misteriosas porque depois vocês ficam... mano, eu já gravei tanto vídeo, meu cabelo já virou só a rapa mano, meu cabelo depois de 3 vídeos que eu gravo já tá só a palha de aço pronto, bem mais descolado, tá? Tô bem mais descolado mas, vou revelar pra vocês que acabei de pegar o Rush o Mazzarop, o Charlie Chaplin eu nunca vi esse cara jogar, inclusive, vamos dar uma olhada como é que era o futebol dele olha lá, imagem de fita cassete toma, toma olha o Rush aí, ó é o ratinho, meu irmão, do SBT, o ratinho jogando será? olha lá vou pular um pouco porque esses jogos, por mais que seja velho, deve ter copyright olha o Rush aí, ó aí, ó aí, ó Mazzarop vamos ver mais um gol dele aí aí, ó já deu pra ver o homem é bom dripla goleira e tudo, tá? e a gente vai fazer um review completo a gente vai testar essa carta no vídeo do meu canal principal eu nem cheguei a testar muito ela porque, cara eu quero fazer um review completo porque esse cara dentro da área, ele é matador ele não é um jogador tão rápido mas eu acho que aqui de falso 9, de centroavante com o Ronaldo Fenômeno vai fazer um ataque bom e a gente também tem o Close e o Haaland no banco, cara e são duas cartas que, pô o Close, na vida real, ele não era rápido mas como essa carta dele é tão cheatada ele já ganha muito ritmo agora, esse Haaland aqui eu acho uma coisa maravilhosa, mano o homem tem 157 de ritmo vai ser muito difícil o nosso Mazzarop ali tirar o Haaland aí e botar o Haaland no banco de reserva opa, vamos dar uma upada no nosso zagueiro aqui também deixa eu ver o que mais tem pra gente upar hoje contra-ataque barco, eu não tô usando esse barco eu não vou upar ele não passe curto também não então bora jogar a primeira do dia aqui só no duando de ataques mesmo só pra gente testar como é que vai ser o ritmo aí vamos ver como é que é o rush dentro da área, né no duelo de ataques dá pra gente provar bem ô, mano, olha o que tá virando moda esses times da Arábia, né, cara o maluco já meteu a logo ali do Itihei do Al Itihad, né o time do Benzema, do Romarinho eu não consigo falar Romarinho sem falar Romarinho então ele já pegou os caras brabo Mazzarop tá ali vamos tentar testar o Mazzarop, né, cara mano, e olha aí, o cara já pegou também é, esse aí do governo tá todo mundo usando isso aí vem do Bolsa Família não, tô brincando olha o rush nessa carta eu acho que ela tem 170 de finalização não é pra ela errar nenhum gol, hein não é pra ela errar nenhum gol Ronaldinho vai achar o Neymar daqui bateu nossa, mas aí também eu chutei de qualquer jeito, né ai, Ronaldo, Ronaldo, fenômeno Lambretaneles, Ronaldo caraca, tô perdendo muito gol na bobeira calma, esse aqui é gol esse aqui não tem como errar não, boa rush na área golaço agora a gente vem aqui no rush rush pro Ronaldinho golaço toma agora a gente vem de novo toma, Ronaldinho Neymar Neymar joga no meio Rush toma gol do rush aí, o homem dentro da área é matador, velho ele pode não ser tão rápido mas dentro da área ele é matador e peraí, Ronaldinho no meio da rua peraí que eu tô no meio do jogo aqui, velho bora rush, bora rush não, 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 rush nossa senhora, entreguei a rapadura, mano entreguei foi a rapadura Ronaldinho botou bora, 5x5, mano tamo perdendo gol que não podia a bola no Ronaldinho é gol, hein tem como errar não tem como errar não que lindo vai trabalhando Ronaldo agora o Ronaldão botando lá dentro também Rivaldo olha o rush a hora do rush com o Jack Chan nossa, o Ronaldinho tocou pra ninguém peraí, peraí, peraí pelo amor de Deus rush boa, molecada fizemos aí 8x6 e deu legal, deu legal, deu legal piquetitou, na perna boa piquetitou boa, deu legal vamos ver o que tem nesse pacote aqui acho que vai vir uma coisa boa pra nós crédito do Passa Estrela tá tudo bem, tudo legal também só que agora eu quero testar esse time na 1 contra 1, né mano agora é x1zinho x1 dos cria é bala, gelo, coco, bala vamos ver se o rush aí no modo aí duelo de ataques ele trocou mas Casagrande será que ele troca ali na hora do vamos ver, Casagrande mas não sei a gente tem que testar o Mazzaropi ver se o Mazzaropi joga bem, né o Mazzaropi pra esse bom jogador mano, eu botei essa camisa do Borussia Dortmund pra ver se sai a zica, né olha o rush, Ronaldo cara, essa carta do Ronaldo pra mim não é só por eu ser fã do Ronaldo Fenômeno achar o Ronaldo Fenômeno uma máquina mas cara, essa carta ele é muito forte ele é muito rápido ele eu acho que nem é o Ronaldo melhor, mano tem o Ronaldo da do começo da carreira lá a 117 lendário aquilo ali deve ser uma máquina de fazer gol aquilo ali botar no jogo já era Casagrande Ronaldo ele acha essa bola no pé de quem Neymar Lambretinho ergueu do chão Neymar bateu dá feneu Ronaldinho jogando lá dentro e falta nele seu juiz falta nele seu juiz Bora Roberto Carlos pra quem Bora Zidane Bora Zidane Bora Zidane Neymar Olha o rush pra fora ele tentou a bicicleta ele foi ousado piquitito ele foi ousado piquitito ele tentou a bicicleta piquitito ele tentou o que? ele tentou a bicicleta piquitito ele tentou a bicicleta piquitito Nossa, do nada pique Tito Ai Ô louco, mano Nossa, esse meu goleiro também é muito brabo, mano 117, quero ver passar alguma coisa, hein Bater de frente Ele humilha qualquer um no estádio Zidane tirou Zidane agora, bola na frente Pra quem sobrar, pra quem sobrar Falta no meio de campo, Casagrande E aí que a brincadeira Vai ficando mais a sério Zidane joga de cá Calma, Zidane Ô, ô Luxemburgo, esquema tático, gostou? Não, o Zidane, pra você ver O Zidane, ele tá tentando fazer uma coisa ali que eu não gosto Que é a rotação do esquema tático No meio de campo, eu já não sou muito a favor De fazer isso não, eu tenho que rifar a bola Eu botaria o Gil na joga ali E ia fechar bem, cala a boca Uma hora o Casagrande, outra hora o Luxemburgo Pera aí, essa bola Chegando Minha Nossa Senhora de Fátima Carlos Alberto tirando Rivaldo, 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 Neymar Neymar, Ronaldo, Ronaldo no Ronaldo Do Ronaldo do Zidane O Ronaldo no Zidane Zidane já está lá em cima pro Roberto Carlos Nossa, travou tudo aqui Bora, Ronaldão, bora, Ronaldão É agora, Ronaldão É agora, Ronaldão É agora, Ronaldão Vamos Ronaldinho Ronaldinho botou lá dentro Ronaldo Mano, o Ronaldo Eles colocaram o Ronaldo Hum, Ronaldo Realmente é o Ronaldo Mano, mas o Ronaldinho também era Ronaldinho Abriu um multiverso, né, nesse tempo aí Era Ronaldinho O Ronaldo Olha o Ronaldo O Fenômeno vai chegar pra botar mais um O Ronaldo no Brasil Brasil Olha a torcida lá em Full HD Parada vendo o jogo Tá superando o papelão, mano Eu Parado no bailão Mano, mas pra um jogo de celular Isso aqui é absurdo, cara O papo é bem reto, hein Porque pra um jogo de celular Isso aqui tá num patamar absurdo Zidane, Ronaldinho Do jeito que sabe Do jeito que gosta O jogo é bom O jogo é pegado, Casa Grande O jogo é bom O jogo é pegado, Casa Grande Olha essa bola chegando Eles são perigosos Eles tocam um de um lado pro outro São perigosos Tocam um de um lado pro outro Bora numa coxa São perigosos São perigosos, Casa Grande Isso é extremamente perigosos, Casa Grande Olha a bola chegando Neymar, Neymar tira Meu Deus do céu Neymar entregando a rapa Do Ronaldinho Chega pra rasgar Zidane Joga pra frente E vai achar o Ronaldo Todas as bolas acham o Ronaldo É impressionante E uma vez eu quase achei Duas bolas lá no hotel Uma vez Quase Quase que fui também De duas bolas lá no motel Cala a boca, Ronaldo Que esse vídeo é family frame Ronaldo pode jogar na área Meu Deus do céu Rafa Falando do caso de 2009 Ronaldo no Pera aí Vamos embora Coxa Essa bola chegando por aqui Agora Carlos Alberto de Nóbrega Chega Pepe Ninguém chega É aquela narração que tem que dar aquela chorada do Kiko Que é tanto De tanto De tanto De tanto De tanto Ronaldinho De Rivaldo De Ronaldinho De Neymar Júnior De Lewandowski Bora Ronaldo Bora Ronaldo Mata o jogo Mata o jogo Lambretta lá dentro Nossa senhora Se faz esse gol já era Também se faz esse Acabou com tudo Se faz esse Acabou com tudo Não tente bater de frente Ele humilha qualquer um Nós tá O cara tem o Wittke O Wittke O Wittke é uma lenda Do Manchester United Lewandowski Essa bola do Parque de Sung Parque de Sung Rivaldo Do jeito que sabe Do jeito que gosta Essa bola chega no Fabinho É do jeito que sabe São perigosos Quando chegam Eu venho falando com o Casagrande Que são perigosos Gostam do toque de bola O passemerroy Essa bola chega no Zidane Vai achar agora Neymar Neymar pra jogar na área Atenção Lewandowski Meu Deus Lewandowski Inacreditável Futebol clube Lewandowski Teve a chance Eu ia gritar Prepara Que agora é hora Prepara Que agora é hora Mas o Lewandowski Perdeu Tem um narrador Que fala assim Não tem? Prepara Que agora é hora Rivaldo Rafael Leão Olha o perigo aí Meu Deus Alguém quebra Alguém quebra Alguém quebra Alguém quebra Chuta Acabou Juizão Acabou Se não acabou Deixa então Renaldesogo Eu gostei do que eu vi Hoje Casagrande O time reagiu bem O time jogou Contra um time forte E foi guerreiro E foi e fez a coisa acontecer Casagrande 2x1 Não é pra se comemorar Não é um resultado Que dá pra dizer Que foi algo absurdo Não É de comemorar Mas é botar a cabeça Seja pensando no próximo jogo Casagrande Falou Tá falado É botar a cabeça Já no próximo jogo Passe da estrela Boa Vambora Missãozinha aqui Completa Mano Gostei desse ataque Gostei desse ataque Mano O Rush não jogou Muita coisa não Opa Fomos pro nível 18 Aumentamos o entranjamento Vamos resgatar uma recompensa Que é 9 mil moedas Que não vai dar pra fazer nada Mas pelo menos Eu vou tirar o Rush Vou tirar o Rush Do time Que eu não sei O Rush não fez Muita coisa não Um cara que é injustiçado No meu time Que eu acho que Talvez dê pra testar É o Lewandowski Só que eu não gosto De atacante lento Eu não sei Eu sei que é injustiça Porque tem atacante Que ele não precisa De muita velocidade Ele pega ali a bola E já bota lá dentro Mas tá bom mano O Lewandowski Tá no banco Qualquer coisa ele entra Esse Rush aqui Eu vou tirar Pra deixar o Kivaratskyla Talvez Mas Kivaratskyla Eu comprei de maluco E ele é rápido mano 172 Vou botar o Kivaratskyla No banco Os caras falam Que é meu cover E eu não tenho Nenhum goleiro Ah mas goleiro Não precisa né Não tem como Contudir nesse jogo Meu time tá com 128 de geral Agora cara Eu nem fico mais Olhando como é que tá O geral Como é que tá Mas é muita coisa né Eu não sei quanto Que é o geral de vocês Deixa eu ver na liga aqui Uma coisa que eu nunca joguei É partida de liga cara Como é que faz Pra jogar uma partida de liga Tem uns caras Do meu time aqui Eu só tenho 25 mil de fama Quantos torcedores eu tenho Quem vem pro x1 Vamos ver se tem alguém online Aqui na minha liga Tentar uma partida Contra esse maluco aqui Vamos jogar x1 Tá pegou O homem tá online O homem tá online Ele tá online Olha o maluco aqui Mandou um convite Para um contra um Mateus Meu Deus do céu Partida de liga Mandaram x1 aqui pra mim Agora sim que a brincadeira Vai ficar Um inscrito do canal Me desafiou ao vivo Meu Deus do céu Rapaz do celta Primeira vez que vamos jogar Um x1 da liga Isso aqui é pra ganhar ponto Na liga Esse Mateus 444 Deve ser lá do Free Fire É o fanboy do Black Vai O louco mano O que Olha o time do moleque 119 o Messi Calma Nós também tem time Calma Que nós também tem time Olha Ele mandou até um joia Deixa eu até mandar um Um joia aqui pra ele Vamos na paz Molecão Não quero guerra com ninguém Quero fazer o meu Sem atirar no próximo Sem Sem fazer mal pro próximo Vem Bora Ronaldinho Bora Ronaldinho do Haaland 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 Piquetito Ronaldo E achou o Haaland Escapou o Haaland Ronaldo Oh my God Ronaldo Ha Ye ye Pegadinha do Malandro Ye ye Ha Ye ye Pegadinha Nossa O cara do nada Virou o Serginho Malandro Coisa chata Aquele Serginho Malandro Eu nunca vou querer Imitar esse personagem Porque eu acho ele chato Parar uma caçamba E eu fico pensando Caraca Será que eu já tô chato Que nem o Serginho Malandro Com essa risada Ha Nha Meu Deus do céu Meu Jesus amado Bora vendo Mão cocô Botou lá dentro Mano Nessa carta Você tem que completar Todas as missões Pra pegar O maluco joga bem Mano Olha aí Deu uma chapuletada Nem quis entrar na área E chapuletou lá dentro Casa grande Bom jogador Tá Casa grande Acorda na cabine Casa grande Eu tava dormindo O jogo tá tão chato Que eu tava dormindo Fata de profissionalismo Casa grande Eu vou dar camarita Na cabeça dele Calma aí Pelé chegando Olha o perigo Mano Esse mestre dele aqui Tá fiado pra fazer gol É o mestre do PSG Com 119 Deve tá rápido Haaland O homem é bom O homem é bom Rivaldo Invadiu Haaland Nossa senhora Se sobra no pé do Haaland Era uma sapatada 322 km por hora Sem chance pro goleiro Haaland Acha o Ronaldo Ronaldo Nossa mano Eu quis brincar Fazer de cavadinha Ha ha Quis brincar com ele Tá Ele é que ia dar Uma cavadaça nele Ronaldo Só dá nós no jogo Tá na hora De fazer mais um Vambora Haaland Oh my god Haaland 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 Não foi o Haaland que fez o primeiro Foi o Ronaldo né mano Mano O meu Ronaldo é brocador Mano Esse muco Nossa Ainda bem que eu dei aquele carrinho Que tirou a concentração do Messi Robertinho Carlos Botando na frente Haaland Bora 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 Mococô Não trocou Zidane Rivaldo Ronaldinho Haaland Faz Haaland Toma Ha 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 Não tá trocando Ha Coitado moleque Gente fina Gente fina Chama até pra matar Só no discord Aqui pra ver Não trocou Molecada Gurizado O moleque Não tá trocando Gurizado Ele não está trocando Infelizmente né Rrrrrr Ronaldinho Pro Haaland Nossa mano Olha Pô mas eu tô dando show Também cara Tá louco Você tá é maluco Ai Ai Perdi um gol ali Cara Ai Que jogaço moleque Que jogaço Sabe que ganha muita coisa Nessas partidas de x1 online Joga 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 Raland Jogando no Zidane Casagrede a opinião Tá do jogo até aqui O jogo tá legal Tô gostando de ver O Raland tá amassando o jogo também né Raland acha o Ronaldo Ronaldo pra virar pra bater Quem sabe Ronaldo Nazário Sou Ronaldo Nasci no Rio de Janeiro Alô Alô Bento Ribeira Minha área Eu sou Ronaldo E se o mundo é uma bola A gente tem que entrar de sola É só esperar pra ver Toma Messi Dá no Ronaldo que é gol Dá no Ronaldo que é gol Bora Zidane Bora maestro Toma Toma do Zidane Vai Neymar Faz o seu Neymar Faz o seu Neymar Faz o seu Neymar Era no outro canto Vai entrar o coxa Toda vez que eu vejo Esse seu coxa Eu lembro do pose do Rô Do Pepe Pelé mano Ai mano Esse Mococô aqui Ele é rápido Tira Nice Mano eu tô marcando muito Eu jogo muito Eu jogo é muita bola Eu jogo é muita bola Meu Jesus amado Ó a bola vindo Ó o Messi Ó o Messi Ai Jesus amado Sai goleiro Sai goleiro Tá encostando Tá encostando Tá encostando O homem encostou O homem tá encostando Tem que tomar cuidado O homem tá encostando Raland tocando pra trás O Rivaldo Rivaldo no Neymar Neymar no Ronaldo Casas a grande coisa vai ficando feia Ai Nossa o goleiro catou fora da área Com mão em tudo Dá bem que o juiz é cego Ih Ronaldo Pra matar o jogo agora Ronaldo Pra matar o jogo Ô coxa Pro fundo do rão Moleque eu defendi Fora da área que o goleiro Tá tudo bem E é sobre isso E é sobre isso Que coisa mais chata Essa gíria modinha de Instagram Para E é sobre isso E tá tudo bem E é sobre isso Ah vai se lascar Para Rafa Para de bordão do Instagram Para Para de bordão de Tico Teco Você é jogador profissional De FIFA Mobile Vai Você não é de me chacoalhar braço Aí entra no meu Tik Tok Tá Hum mano Rafa Com preconceito Contra Tik Tokers Olha a bola Caraca mano Fiquei fazendo Tik Tok aqui Tomei o gol Bora Rala Ronaldo Ronaldão da massa Ô coxa Rala É vai acabar o jogo hein Dá pra acabar Nossa Se passa Ele tinha mais uma chance ali Que ia ser Espetacular Mano Dá pra jogar mais uma Cara Tô com aquele gostinho Com aquele tesão De jogar mais uma Pô Agora que o meu time Só tá ganhando Quando tá ganhando É assim mano Dá vontade de jogar mais Se eu tivesse perdendo Eu já queria parar mano Vamos ver Eventos ao vivo Se a gente completou alguma coisa Não Vamos ver se esse moleque Vai querer revanche Cara Que eu gostei de jogar contra ele Ó Aqui embaixo Sempre aparece né A solicitação Sua partida acabou Tem uma outra aqui ó Que o molequinho O Mario Aquele que te O Mario do carrossel Mas tá tudo bem mano Se a gente não achar A gente vai no Division Rivals mesmo Vambora Que esse time encaixou Cara Eu quero mais uma vitória no dia E aí pra encerrar com chave de ouro Vocês curtem episódio longo Ou vocês curtem tipo assim Ah Que seja mais direto Mostra só novidade Joga uma partida É que tem sempre a galera Que gosta de maratonar né Tipo as partidas do God of War Eu postava ali com meia hora A galera pediu uma hora Cara Eu falei Caraca moleque Eu vou morrer gravando isso aqui Inclusive eu tenho uma péssima notícia Felizmente a saga God of War Ela vai demorar um pouquinho Retornar Porque eu fui Zerar o memory card do emulador Pra baixar o novo bomba patch E foi de vapo a saga do creitão Eu vou ter que começar do zero Eu vou ter que jogar em off Até chegar onde eu tava Pra trazer pra vocês Ou vou ter que fazer em live tudo de novo Uma das duas opções Eita mano Esse time eu vou tomar uma sapatada Esse time eu vou tomar uma sapatada Meu Jesus da Galileia O homem tem todo um arsenal De cartas mortíferas ali Rapaz O homem tem Bernardo Silva Ah mas é desses peixe grande que eu gosto É desses peixe grande que eu quero bater Eu gosto de apanhar de peixe grande Tá Eu gosto de tomar Tomar Eu gosto de tomar decisões difíceis Eu ia falar uma parada que ia ficar meio estranho Ronaldinho bateu do meio da rua Vambora Zidane Vambora Zidane Ralland Ele acha o Ronaldo Ronaldo Ai Ronaldo Enroscou de lá Enroscou de cá Ronaldo Sabaram no rival Toma do Pepe Aqui a marcação é acirrada E essa bola já vai achar o Ronaldo Fenômeno Ele sobe e acha o Neymar Neymar gira Acha o Ronaldo Ronaldo Já vai botar a bola boa Pro Ranand De correr Sobrou no pé do Ronaldo Pra quem sabe o Neymar Minha Nossa Senhora de Fatma Essa bola chegando agora Monsalá Tentando o rival do Conexão Ali é Meu Conturbado Assim Bananar O rival do Chegou Com a bola Bellingham Nossa mano Não 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 Que isso Tira Não 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 Aguinaldo Também Não 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 Lembrei de um meme Aqui do nada Não 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 Ronaldo Ele acha o Haaland Haaland Nossa mano Tudo errado Bora Ronaldão Bora Ronaldão Neymar Haaland Era embaixo Para o Neymar Eu fiz igual Na propaganda Do Nike Que o cara falava O nome De quem ele queria virar Olha o Zidane Olha a classe Desse Zidane Olha a classe O homem dá um chapéu E toca E ele jogava assim mesmo Neymar Para o Haaland Quem sabe Ronaldo Meu Deus do céu Cara que jogo pegado Que jogo pegado Que jogo pegado Só não pode tomar Cara que jogo pegado Que jogo pegado Olha o Rivaldo Olha o Rivaldo Que jogo pegado O jogo não é fácil Não Bora Ronaldo 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 no Haaland Bellingham Bora Rivaldo Bora Ronaldo Bora Haaland Haaland Eko Hernandes Tentando Essa bola Chega em quem? Minha nossa senhora De fato Mas aí tem que tentar Tirar Essa bola Chegando Perigo Aê Tentar acelerar O meio Tentar Sei lá Botar o close Nessa partida Caraca Tomamos Achei que era o Haaland Estava aparecendo o Haaland Esse cara Haaland não O Hazard Mas não substituiu Não salvou Agora vai do jeito que tá Agora casa grande É o perigo Escapando mais um Gol Agora que a substituição Vai ser feita Que nós tomamos outro Pose do rodo entrando E close Zidane no Ronaldinho Ronaldinho girando Ronaldinho girando Do jeito que sabe Agora minha nossa senhora De fato Roberto Carlos Do jeito que sabe Agora Entregar a rapadura de novo É uma entregada de rapadura De cá de lá Bora, bora, bora time Bora, time Acelera, acelera, acelera Close Acelera o toque Acelera o toque Nossa, deram no meio Do Ronaldinho ali Deram no meio Do Ronaldinho Ai cara Muito ruim esse toque O cara joga bem O cara joga bem Zidane O Coxa Haaland Ronaldinho Neymar Neymar Piserável Pô, para o tempo aí Juizão Casagranda entrando No meio de campo Porque eu resolvi Resolvi Lá no close Lá no close Bate close Bate close O close chega O Ronaldinho chegando Daqui pedindo Quem é que chega O time tá todo desorganizado Tá, Casagrande E segura que vem mais E segura que vem mais Poupi sai do meio da rua Sentando um sapato E segura que vem mais Acabou o jogo Ficamos aí 2x0 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 Nossa, que porcaria de resultado Hein Não era o que a gente queria Não era o que a gente sonhava Mas aconteceu desse jeito Infelizmente Vamos ver se vai ter alguma coisa Para a gente resgatar Provavelmente não vai Olha lá O Matheus mandou aqui Bom jogo Bom jogo Vai tá lá no Rafão Reage Assista Amanhã Aí ó Nossa, escrevi tudo Sem vírgula Aqui Parecendo um louco Não, vai Foi jogaço Esse Matheus aqui Foi jogaço Mas é isso família Curtiu o vídeo Não esqueça Deixa o seu like Tamo junto E até o próximo Valeu Fui